Olá amigos, tudo bem com vocês? Olha lá, estamos começando o dia com uma polêmica enorme, na verdade é um tema que se arrasta aí em silêncio, em omissões aí há muitos anos e agora o governo decidiu agir e está gerando polêmica, porque conversamos com o prefeito Joaquim Maia, vocês vão ver aí no nosso podcast, na capa do CT vocês vão encontrar, sobre a ponte de Porto Nacional e ele não gostou nem um pouco da decisão do governo de interditar totalmente a ponte a partir das 18 horas de hoje. O governador esteve visitando o local, os dois bateram boca lá, a Secretaria de Comunicação do município de Porto também questionou o prefeito, o governador, o governador disse o seguinte, que a preocupação deles é salvar vidas depois diante de uma tragédia que o Brasil viveu aí, está sensível e tal a isso e não quer outra tragédia desse tipo. Já o prefeito está muito preocupado, primeiro com o isolamento das pessoas, existem 950 famílias rurais no assentamento, mais 500 outras famílias ali que vão ficar isoladas, segundo ele, em relação ao Porto Nacional, depende de tudo de Porto, lógico que também a própria economia, porque você, segundo ele, prejudica toda essa região central que vem a Palmas através de Porto, passando ali pela ponte sobre o rio Tocantins. Então a polêmica está lançada. Eu conversei com bastante gente nessa manhã sobre esse tema e uma coisa ficou muito evidente para a construção da nova ponte. Tem dois embrólios aí que precisam ser desembaraçados para poder essa ponte virar realidade. O primeiro é um embrólio judicial, já que existe uma licitação em questionamento, a vencedora foi a Rivoli, a Rivoli teve uma ação depois do Ministério Público, ela acabou sendo desclassificada, tem também a Enza que está na história, também tem problemas com processos outros aí, de construção de ponte envolvido naquele consórcio junto com a CMT, Rivoli, a Enza e CMT envolvidos aí. Então tem um monte de problema, diz que a CMT seria uma possibilidade, parece que poderia ser, mas de toda forma existe esse embrólio judicial que precisa ser desembaraçado, precisa ser resolvido para que essa ponte, mesmo que tenha recursos, possa virar realidade. O outro problema é a liberação do empréstimo, a liberação do empréstimo de 130 milhões para a construção da ponte, lembra aquele empréstimo junto da Caixa Econômica Federal, está dependendo aí do enquadramento do Estado à lei de responsabilidade fiscal. Lembrando que o ano passado o governo não pôde mexer nesse empréstimo, porque houve uma decisão da Justiça, porque era momento de eleição, ficamos travados, engessados durante todo o ano com eleição e esse empréstimo não pôde ser desmembrado. E depois houve também, logicamente, esse desenquadramento do Estado que tiraria condições do governo federal de ser avalista, de dar o aval dele para a liberação desse empréstimo. Então o governo não pôde tirar. Então precisa, para andar essa ponte, desembaraçar essas duas questões. Primeiro da licitação, que está uma baderna também, um problema jurídico. E outro, do reenquadramento do Estado, que o governo está fazendo todo esse esforço aí para tentar reenquadrar com essas onerações, mudanças, enfim. Então essa questão da ponte, ela não deve ser resolvida muito a curto prazo, deve levar mais um tempo. Então esse é o ingrediente preocupante para essa situação. Falando sobre a interdição, então nós temos dois lados. O governador dizendo que a preocupação dele é salvar vidas e o prefeito Joaquim Maia é preocupado com o isolamento das pessoas e também com a economia da região. E os dois têm razão. Os dois têm razão. Quer dizer, há um prejuízo grande para a economia e há um problema com esse isolamento dessas famílias, vai que precisa de saúde ou buscar com urgência um hospital em Porto Nacional, como que fica. Mas também o governador tem razão quando ele diz que se essa ponte cair e tiver vítimas, quem vai ser culpado vai ser ele, não o prefeito. Isso também ele tem razão. E não só pela culpabilidade, mas para evitar uma tragédia também. Você vê como que é uma questão delicada. Não dá para falar, tinha que ser desse jeito ou daquele jeito. Cada um divide. Já vi várias opiniões de leitores. Olha, o governador está certo, o prefeito está certo. É uma situação muito delicada. Agora, pelo que eu levantei, durante dez dias agora, e tem um grupo de especialistas que vai fazer um laudo técnico. Está chegando nesta tarde um especialista da USP que vai cuidar, vai fazer um laudo técnico da situação da ponte, que vai acompanhar a elaboração e vai testar a integridade desse relatório que deve sair sobre a situação da ponte. E é o resultado dessa ponte, desse laudo, que vai dizer se essa ponte poderá continuar funcionando, mesmo que parcialmente, ou se realmente ela deve ser totalmente interditada. Mas, de toda forma, para evitar... Há uma semana que eu tenho recebido especulações de pessoas nas redes sociais. A ponte vai cair, a ponte está caindo e tal. E o governo, então, resolveu agir diante disso para acabar com o temor. Muitas pessoas com medo de atravessar aquela ponte. Não por menos, não há segurança, não há garantia de que tenha segurança. Essa é a grande realidade. Por isso, precisa realmente desse laudo técnico. O governo, então, meteu o pé e mandou fazer esse laudo, então, em 10 dias. Ele deve dizer se a ponte deve realmente ser totalmente interditada ou se parcialmente ela pode funcionar. E lembrando do que o prefeito Joaquim Maia disse no podcast CT, que é muito importante o que ele disse, que há uma permissão, havia até hoje uma permissão de trânsito sobre a ponte, até 30 toneladas, no caso de caminhão, mas não estava havendo, segundo ele, uma fiscalização rigorosa de um lado e de outro nos postos de fiscalização do Estado. Então, isso é muito sério. Isso tem que ser certificado. Se for liberado lá na frente para que se mantenha essas 30 toneladas, é fundamental que o governo tenha muita responsabilidade nessa fiscalização do peso que está se levando sobre aquela ponte. Mas, de toda forma, só depois desse laudo que nós vamos saber. Durante esses 10 dias não haverá nenhum tipo de passagem. A ponte está interditada e, enquanto nesse momento de interdição, a PIPs vai estar implantando o encabeçamento ali da balsa, para a balsa poder chegar até a ponte de um lado e do outro. Segundo me disseram os técnicos, são necessários colocar até 600 caminhões de pedra ali para dar consistência, para, enfim, para dar sustentação, porque imagina, vai passar caminhão, subir na ponte. Então, é um negócio que exige uma fundação muito boa para receber esses caminhões, se os caminhões subirem na balsa. Então, eu levo cerca de 10 dias para a instalação desse encabeçamento, de um lado e de outro e, nesse período, realmente ninguém vai poder passar ali por essa ponte. Logicamente que tem um debate sobre quem vai custear isso. Vai ser o cidadão, vai ter que pagar por essa balsa. É outra reclamação. E aí vai ter que tentar buscar, então, a solução. O cidadão está sendo penalizado. Existe uma ponte, uma omissão do Estado, não é desse governo, é omissão de Estado. Ao contrário, o governo está dizendo agora, até gostei do que o governador disse, falou assim, olha, teve uma omissão durante anos e eu não vou ser omisso, eu vou resolver essa questão. Muito boa essa postura. Agora, na verdade, houve uma omissão do Estado ao longo dos anos. Nós colocamos aí uma ação com o doutor Marcos Aires, um jurista, que está entrando contra o Estado e contra o governo de Goiás, em que ele lembra que desde 2011 que o governo de Togandins sabe que essa ponte estava comprometida, estava com a estrutura comprometida. E desde 2011 até hoje, vem o banho-maria, empurra para cá, empurra para lá e não se priorizou. E agora a população vai ser penalizada de ter que pagar mais uma taxa para poder atravessar, para exercer o seu direito de ir e vir. Esse é um grande problema. Então, assim, isso precisava ser discutido. Pelo menos alguma forma de subsídio, nem que for para os moradores locais, não sei o que poderia ser feito. Agora, esse custo pode pesar principalmente para as pessoas que usam muito essa ponte, trabalham ali, vão e vêm, etc. O governo tem dito que não impede, por exemplo, quem vem de Gurupi, quem vem da BR-153, que pode ir para o Paraíso e pegar para Palmas, ou pode vir até a entrada do Lusimangues e entrar para o Lusimangues, sem ter necessariamente que passar pela ponte. E, segundo eles, a mesma distância. Eu sei, eu sempre que venho para o Paraíso, me parece que demora tanto para chegar em Palmas, mas eles estão dizendo que é a mesma distância. Enfim, o que é importante desse fato é que agora me parece que vai ser resolvido. Esperamos que a Justiça agilize essa questão para desembarassar de vez essa história dessa licitação e que o Estado realmente consiga cumprir a sua meta de enquadramento para que liberais se empréstimo. Logo então, esse empréstimo para a construção dessa ponte é fundamental. Os outros eu questiono. Aqueles outros 500 e poucos que tem lá, eu questiono mesmo. Tem muita coisa ali que é promessa de campanha de prefeito, não é necessidade nem obrigação de Estado, é problema do prefeito e da comunidade dele, e o Estado está pegando empréstimo para pagar isso. Uma hora eu quero falar só sobre isso. Eu vou discorrer, eu quero pegar os dados e discorrer bem sobre isso. Mas a da ponte é fundamental. Esse empréstimo tinha que ser liberado o mais urgente possível para começar logo essa ponte, para a gente resolver esse problema. Uma pessoa me levantou uma questão que a gente deixa no ar. Será que era preciso fazer uma nova ponte? Será que, como não tem, segundo ela, não haveria um problema na sustentação da ponte? O problema é na passagem da ponte, é já na rodovia da ponte. Será que não tem uma tecnologia, uma forma de resolver esse problema da ponte que está lá em cima e não ter que fazer outra ponte? Essa ponte não poderia durar mais tantos anos? Estalhar essa ponte, por exemplo, para dar mais sustentação? Mudar ali aquele assoalho, vamos dizer, da ponte? Enfim, não havia uma solução técnica para não precisar gastar 130 milhões de reais? Digamos que a gente fosse gastar 20 milhões para, de repente, fazer uma reforma e dar ela com segurança absoluta para trânsito de qualquer tipo de veículo, qualquer peso de caminhão? É uma questão realmente importante que tinha que ser pensada e tinha que ter uma resposta para a sociedade. Porque muitas vezes está pegando empréstimo que presta uma beleza para você fazer dinheiro aí, os amiguinhos empreiteiros que pressionam e tal. Agora, é necessário? Essa é uma questão fundamental que a pessoa me fez e eu trago aqui para todos nós para que refletimos. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Convido você novamente a se inscrever no nosso canal, que é muito importante para a gente manter esse espaço de diálogo aqui com você, de informação, de debate. e clique no sininho que vai aparecer em seguida para você receber os vídeos toda vez que eu atualizar e curta esse vídeo se você gostou. Um abraço a todos e até a próxima.